Sejam muito bem-vindos novamente, meus caros. Vocês estão no canal Olho Clínico. Meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicanalista aqui de Belo Horizonte, formado pelo FMG. E hoje nós vamos falar sobre o caso emblemático do guitarrista falecido, infelizmente, da banda de metal Pantera, chamado Dimebag Darrow. Uma história que comoveu o mundo da música e do metal como um todo. E na semana passada nós falamos sobre o caso bizarro de Olga Zayac. Mas dessa vez nós vamos tentar aqui alcançar uma... Continuar ainda nessa dinâmica do falo, mas por uma outra perspectiva. Porque eu acho que esse assassinato, esse ato hediondo que ocorreu, tem também algo de interpretável, que pode nos ajudar nessa perspectiva psicanalítica, como uma lente pela qual nós olhamos as coisas e traduzimos através de uma língua. Mas vamos nessa que eu preciso contar esse caso para vocês. Antes de iniciarmos, de contar o caso, o assassinato propriamente dito, eu gostaria de contextualizar aqui um pouco para vocês essa questão do metal, do porquê que isso me chama a atenção a ponto de trazer aqui essas interpretações. Não é simplesmente por um gosto pessoal, mas isso trouxe um interesse psicanalítico deveras. Então vamos à questão. O que acontece? Eu acho que, em primeiro lugar, o metal nasce já com essa coisa de uma figura do diabo, de um inimigo. O metal é um movimento de contracultura. A gente vê ali a origem disso com a banda Black Sabbath, onde um dos integrantes da banda sofreu com aquele fenômeno muito conhecido hoje da paralisia do sono. Teve algumas alucinações com Satanás e escreveram uma música que mudou a estética completamente da banda. Então, enquanto a gente tinha, na década de 70, um discurso muito místico, muito sexual, muito amoroso, de repente vem esses malucos aqui com a ideia do capeta, já trazendo uma agressividade. Você pode até pensar que é besteira isso que eu estou falando, mas vamos avançar 10 anos no tempo para poder entender o que mais que rola. Na década de 80, quando o metal toma uma outra cara, eu diria que ele é até renascido um pouco através das bandas de thrash metal em Los Angeles, que é justamente o gênero musical do Pantera. Nós estamos chegando lá, através dessa progressão histórica aí, que foi onde surgiu esse trio de Metallica, Antrax e Slayer. E qual que era? O que tem de interpretável nessa postura deles? É muito curioso, porque o que tinha em voga no rock ali? Era o glam. Era um rock que trazia, que permitia mais esse espaço para o feminino. Você tinha uma estética feminina, uma estética, os caras usavam muitas maquiagens, delineadores, muito brilho, salto alto. Então eles tinham isso de trazer a sensualidade, mas de trazer a sensualidade permitindo um pouco desse lado feminino. E o metal aparece ali justamente como contra isso, como uma contracultura, como uma feiura, como uma estética mais agressiva. Você vê que parece que para essas pessoas que fundaram essas bandas de thrash metal, existia ali uma necessidade de trazer algo do falo, de negar essa coisa do feminino. Parece que eles queriam negar a coisa da falta e trazer algo de uma masculinidade mais retrógrada, mais conservadora, talvez. E é exatamente através desse ponto que eu quero chegar no Pantera. O Pantera é uma banda que tem uma história muito interessante. eles tinham a princípio um vocalista, um vocalista que não era o Phil Anselmo, o vocalista que foi até os últimos dias do Pantera ali, que hoje é uma figura no mínimo controversa, que emite opiniões das quais infelizmente eu não posso compartilhar e prefiro nem falar aqui no vídeo. Mas esse vocalista antes configurava o Pantera ali como uma banda que ficava limítrofe entre o hard rock e o glam. Eles tinham uma estética do glam. essa estética que se aproxima um pouco mais do feminino. E, de repente, a gente muda de vocalista e a estética da banda se inverte, tendendo ali completamente para o thrash metal mesmo, com o lançamento do álbum Cowboys From Hell e novamente Hell. Essa coisa de trazer algo ali de inferno, de contracultura, de oposição. e a banda se converte. Eles começam a usar completamente ali uma estética diferente, né? O editor vai colocar aqui algumas fotos com uma bermuda muito grande, barbas alongadas, cabelos, né? E você pode pensar assim, pô, mas que viagem que é essa, Felipe, né? Você está falando essas coisas, isso não tem nada a ver. Por que é que tem o cara usar uma bermuda? Por que é que tem o cara usar uma barba? Olha só, às vezes a gente define as coisas pelas quantidades, sabe? Por mais que você não tenha ali um argumento próprio, né? Um argumento que define essa certeza, muitas vezes você tem um conjunto, né? De evidências que te leva a uma conclusão, né? Então, quando você pega ali essa coisa do Pantera mesmo, né? Primeiro, banir completamente o feminino da estética, né? Depois, trazer aquela coisa que você tinha ali, um cabelo tratado, de repente vira um cabelo parecendo que nunca vi um shampoo na vida, né? A própria guitarra do Dimebag, Daryl, é uma guitarra modelo Warlock, né? Que tende a esse alongamento, um prolongamento. A guitarra já é ali um instrumento fálico por natureza e dessa vez ainda é trazida com aquela parte de cima da guitarra, né? Aquele alongamento, um prolongamento tanto da mão quanto do corpo, né? Da guitarra, tornando ela um instrumento maior, uma coisa que ostenta ali uma agressividade, né? Eles trazem isso da violência, né? Da porrada, né? De uma masculinidade meio às avesse, uma coisa meio estranha. Mas que sim, né? Porque fique bem claro, eu tô falando tanto aqui, tá parecendo que eu sou contra a estética do Pantera. Não sou. Eu sou um fã da banda, assim, acho muito interessante, gosto de metal, mas, né? Tudo é interpretável, assim, do ponto de vista da psicanálise. O meu olhar é esse, né? Não é um olhar qualquer. Então, por quê, né? Porque essa discussão, né? Do fálico, né? Da presença disso na banda e nesse assassinato, né? E é por isso que eu coloquei essa clickbait, né? Esse título, né? De qual o seu lugar no caos que te rodeia, né? E aí a gente pensa, né? Esse cara agora vou entrar no caso, no caso do assassinato mesmo, né? Tentar interpretar esse ato também e entender o que aconteceu. No meio de um show, né? Depois do fim da banda, já, do Pantera, né? O guitarrista, né? O Daimbeck, tava ali fazendo uma participação num show de outra banda e um camarada, né? Do público grita as palavras, né? Fala que você acabou com o Pantera, você acabou com a minha vida e alveja, né? Ele e outras pessoas, né? Tenta acertar tiros em outras pessoas. A polícia ali entra numa troca de tiros com ele e uma troca de tiros que acaba com o assassinato do assassino, mas também no assassinato do guitarrista e outras pessoas, né? Da plateia foram feridas. Ele também tentou assassinar o baterista que tava na participação e que, no caso, era, né? O baterista, ex-baterista do Pantera, né? Então, o que que tem pra ser interpretado nisso, né? Nessa tragédia aí, não só pessoal, mas também pro mundo da música, né? Pro mundo do metal. É que parece, né? Que o que que o Pantera representava na vida desse cara era algo muito importante, né? Porque, vamos ver essa associação de palavras, né? Você acabou com o Pantera, você acabou com a minha vida, né? Por que que acabar com o Pantera é acabar com a vida dele, né? O que que é isso, né? Eu já ouvi aí, eu não sei a veracidade desses comentários, mas eu já vi algumas fontes falando que ele tinha, né? Participava ali de um time de futebol americano, né? The Panthers. E eles tinham essa característica de escutar Pantera antes dos jogos pra entrar pilhados, né? Mais agressivos, mais fortes. E agora que eu ligo, né? Essa discussão do falo ao ato, né? O que que é isso, né? O falo é algo que preenche a falta, né? E que muitas vezes o sujeito não tem por conta própria. Então eu acho que em muitos pontos, né? Da cultura, nós encontramos figuras que emprestam o falo ao outro, né? Emprestam o falo àquele que tem a falta, né? Ele pode emular aquele comportamento e se sentir um ser mais fálico, né? E eu acho que era isso que o Pantera representava na vida desse rapaz, né? Desse cara que, bom, não entendo, né? Os atos dele por completo, mas eu suponho que exista um pouco disso e que parece que o Pantera representava ali um falo emprestado, né? E que no momento que esse falo desaparece, né? Que a banda se dissolve, esse cara tem que encarar a falta, né? Ele tem que encarar a castração. Ele tem que entrar nesse ponto difícil de olhar pra si mesmo como alguém esburacado, né? E ele não dá conta. E aí ele vai e faz furo no outro, né? Vem e dá um tiro justamente, né? Essa coisa de deflagrar a falta no outro, né? Ele tá disposto a ir até lá e tornar o outro castrado, né? No lugar dele. E morre, né? Também, assim. Ele acaba, né? Você vê que o cara não tem condição nenhuma de lidar com a falta. E acabou ali desembolando pra esse ato terrível, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouco, né? pra percepção de vocês com esse caso, né? Que vocês talvez possam emitir também a opinião de vocês aqui na sessão dos comentários. Eu gostaria muito de ouvi-los, né? Ou então no meu Instagram arroba canal Olho Clínico e nós vamos entrar na semana que vem e vamos sair dessa coisa, né? De uma análise da dinâmica do falo na sociedade como um todo pra tentar responder algo de uma dinâmica falha de um indivíduo, né? O quão fora do discurso esse sujeito está. Mas eu vou esperar até lá pra revelar esse caso. Eu espero que vocês continuem comigo até semana que vem. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.